Senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Eu não me comando, sentindo! 300 crianças participaram da abertura do ano letivo do projeto Bombeiro Mirim entre orientações para os pequenos e simulações de ajuda. A gente vai ter um cenário de uma vítima clínica, ok? Com uma parada cardiorrespiratória, onde ela evoluiu. Então o que ela vai fazer? Ela vai pedir por ajuda no primeiro momento. Ela vai pedir por ajuda, vai abordar a vítima, falar com ela no procedimento novo da Associação Americana do Coração. E em segundo passo, vai fazer o que? As reanimações priorizando uma compressão, no mínimo de 100 compressões por minuto, tá certo? Nessa frequência, de 100 a 140, para que o fluxo de sangue vá até o cérebro e ele não tenha uma morte cerebral, ok? Ela vai contando até o socorro vir e dar o apoio. O evento marcou o início do cronograma de ações previsto para 2016, desenvolvido em todas as unidades dos bombeiros na capital e no interior. Além de condutas sociais que nós repassamos para os meninos, nós damos a instrução de bombeiro, questão de ordem unida, salvamento, as práticas que nós realizamos dentro dos quartéis, lógico, voltado sempre para o público infantil e adolescente, porque nós não estamos formando militares, nós estamos formando cidadãos. São atendidos adolescentes entre 10 e 16 anos. São mais de 5 mil alunos beneficiados em todo o Maranhão e garantindo já bons resultados. A criança, ela idealiza o bombeiro como herói. Daí a nossa responsabilidade em ter que passar lições que vão servir para a vida toda. Eu chorava a noite de dia e dizia, avó, eu quero ser bombeira. Aí todo dia, todo ano ela vinha aqui. Aí eu disse assim, que não, que eu tinha que esperar tendo 10 anos, aí eu tive 10 anos e vim para cá. Aí o que eu espero, eu gosto dessa profissão. Quando crescer vai ser o quê? Bombeira. 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 Bombeira.